Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma sessão do Poetoterapia. Eu sou Lázaro Ramon e essa gravação foi feita para te ajudar a se libertar das angústias e sofrimentos. Simplesmente sente-se ou deite-se. Faça o seu corpo o mais confortável possível nessa posição. Tudo o que você precisa é repousar. Deixar-se mergulhar no seu interior, adquirindo a compreensão profunda. Feche os olhos. Inspire e respire profundamente. Mantenha as palmas das mãos abertas, voltadas para cima, independente da sua posição. Mantenha o alinhamento da coluna sem tensões. Inale e exale tranquilamente. Sinta a respiração em seu peito. Sinta cada movimento sutil. Liberte-se do julgamento, da expectativa. E retorne ao eterno presente. Não importa quais sofrimentos e angústias possam estar afligindo o seu coração hoje. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Tome consciência de cada respiração, agora em um ritmo natural. Deixe que a sua respiração seja como uma brisa calma, tranquila. Que alivie a sua mente. Imagine que ao inspirar, o ar adentra as suas narinas e passa por dentro da sua cabeça. E limpando e desanuviando seu cérebro, seus pensamentos. Dissolvendo tudo aquilo que estava nublado, escuro. E ao dissipar a escuridão, a luz se torna cada vez mais eminente. Sinta a leveza e a pureza. Sinta a leveza e a pureza, adentrando seu corpo com a sua respiração. E dissolva toda ansiedade, liberando seus medos, temores, na expiração. E assim, vá entrando em profunda harmonia. Olhe para dentro e você poderá perceber o universo inteiro dentro de você. Cada estrela, galáxia, no seu interior, como um reflexo. Retorne outra vez. Não permita que nada quebre a sua conexão. Esteja 100% focalizado, determinado, em se libertar. E você poderá fazê-lo. Imagine-se. Visualize-se. Ou sinta-se. Aos pés de uma grande caixoeira. Não é uma caixoeira comum. Uma caixoeira que deriva do próprio cosmos. Em diversas cores, água e luz emanam da caixoeira. Formando um lago que é como um espelho do universo. Perceba esse lugar dentro de você. E você conscientemente está sentado aos pés dessa enorme caixoeira. Então, respire profundamente. Levante-se. Ande até o lago. Você adentra as águas da pureza universal. São águas poderosas que atravessam o seu corpo e te inundam internamente. lavando, purificando e limpando tudo aquilo que não te serve mais. Tudo aquilo que te prendia ao passado. Limpa toda ansiedade, toda angústia e sofrimento. A natureza sagrada dessas águas entre em contato com o sagrado que há dentro de você. Permita-se. Se conectar. Através da dissolução. Percação completa e profunda de si mesmo. Perca-se de si mesmo. Para se tornar um com o todo que existe. Então, ande até a base da caixoeira. Nade, se for preciso, nessas águas cósmicas. Logo abaixo da caixoeira há uma pedra. Com esforço ou não, você sobe a pedra. Se senta abaixo da caixoeira. E deixa que as poderosas águas, vindas do universo, se derramem fortemente sobre o seu corpo. E talvez, nesse momento, as emoções que estavam presas no fundo da sua alma possam vir à tona. Deixe que venham. Não reprima nada. Não tente ocultar nada de si mesmo. Deixe lavar. Toda dor, toda angústia. Nessas águas. Nessa luz. Nessa luz. A luz e as águas. Levam embora. A dor e o sofrimento. Liberte-se. Liberte-se. Liberte-se quantas vezes for preciso. A jornada do espírito não termina aqui. E este é apenas o começo. Conduza-se um passo após o outro. Não pare agora. Não volte atrás. Siga em frente. Ouça a canção que canta em sua alma. A voz interior anseia ser ouvida. Ouça atentamente. A luz e as águas. A pureza e a clareza das estrelas. Deixe que fluam também de dentro de você para fora em direção ao mundo. Em direção ao seu caminho que ainda está por vir. Entregue. Confie. O que está por vir ao universo. A Deus. Ao seu sagrado. Entregue tudo. Não deixe nada para trás. Encerre o ciclo. Coloque um ponto final. No que precisa ser deixado. Sinta a água bater forte contra os seus ombros. Contra a sua cabeça. Penetrando o seu corpo. Ela entra e vai internamente lavando o seu corpo de toda ferida emocional. poderosamente. Te livrando. Das obstruções e bloqueios que estavam aí. Não há nada que não se dissolva nessa luz. Ela vai saindo. Pela ponta dos dedos. Pelas palmas das mãos. Pelas plantas dos pés. Pelas plantas dos pés. Permaneça. Pelas plantas dos pés. Pelo tempo que for necessário. Quando sentir que já é o suficiente, você poderá finalizar no seu tempo a sua meditação. A música de fundo e as afirmações continuarão pelos próximos minutos. Embalando e envolvendo você. Fique em paz. Até a próxima. Eu sou um com o universo. Eu encerro todos os decretos com o passado. Eu sou pura consciência e pura luz. Eu tomo consciência da minha jornada neste mundo. Eu sigo um passo de cada vez. Todo dia, eu me perdoa e me liberto. Todos os dias, eu recomeço. Eu deixo a luz crescer em mim. Estou livre de toda angústia, de todo medo. Eu supero todo o sofrimento. Eu supero todos os desafios. Meu corpo é forte e minha alma inabalável. A força divina está em mim. Não há o que temer. Não há o que temer. Confio o futuro ao universo e agradeço pela liberdade e pela paz. Eu me perdoa e me perdoa. Ouço atentamente a minha voz interior. Me conecto com a minha essência e tenho a direção correta. Toda solução vem a mim facilmente. A luz ilumina o caminho. Eu sou protegido, respaldado, abençoado. Pelo universo, pelo divino. Eu sou um com o todo. Jamais estive separado. Não há solidão, rejeição ou falta de amor. Pois tenho todo o amor incondicional disponível dentro de mim. Há coragem em meu coração. Há força e vitalidade infinitas. Há uma grande disposição para vencer. Há em mim uma grande sabedoria que eu posso acessar nesse instante. Eu sou a vida em movimento. Eu sou uma divina, maravilhosa e inexorável expressão da vida. Eu sou. 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 Pura consciência. Eu sou. 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 A força divina está em mim. Não há o que temer. Confio o futuro ao Universo e agradeço pela liberdade e pela paz. Ouço atentamente a minha voz interior. Me conecto com a minha essência e tenho a direção correta. Toda solução vem a mim facilmente. A luz ilumina o caminho. Eu sou protegido, respaldado, abençoado pelo Universo, pelo Divino. Eu sou um com o todo. Jamais estive separado. Não há solidão, rejeição ou falta de amor. Pois tenho todo o amor incondicional disponível dentro de mim. Há coragem em meu coração. Há força e vitalidade infinitas. Há uma grande disposição para vencer. Há em mim uma grande sabedoria que eu posso acessar nesse instante. Eu sou a vida em movimento. Eu sou uma divina, maravilhosa e inexorável expressão da vida. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou um com o Universo. Eu encerro todos os decretos com o passado. Eu sou o Pura Consciência e Pura Luz. Eu tomo consciência da minha jornada neste mundo. Eu sigo um passo de cada vez. Todo dia eu me perdoa e me liberto. Todos os dias eu recomeço. Eu deixo a luz crescer em mim. Estou livre de toda angústia, de todo medo. Eu supero todo sofrimento. Eu supero todos os desafios. Meu corpo é forte e minha alma inabalável. a força divina está em mim. Não há o que temer. confio o futuro ao universo e agradeço pela liberdade e pela paz. me conecto com a minha essência e tenho a direção correta. toda a solução vem a mim facilmente. A luz ilumina o caminho. Eu sou protegido, respaldado, abençoado, pelo universo, pelo divino. Eu sou um com o todo. jamais estive separado. não há solidão, rejeição ou falta de amor, pois tenho todo o amor incondicional disponível dentro de mim. Há coragem em meu coração. a força e vitalidade infinitas. Há uma grande disposição para vencer. Há em mim uma grande sabedoria que eu posso acessar nesse instante. eu sou a vida em movimento. Eu sou uma divina, maravilhosa e inexorável expressão da vida. eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou um com o universo. Eu sou o universo. Eu encerro todos os decretos com o passado. Eu sou o universo. Eu sou pura consciência e pura luz. Eu tomo consciência da minha jornada neste mundo. Eu sigo um passo o começo de cada vez. Todo dia eu me perdoo e me liberto. Todos os dias eu recomeço. eu deixo a luz crescer em mim. Estou livre de toda angústia, de todo medo. eu supero todo o sofrimento. Eu supero todos os desafios. meu corpo é forte e minha alma inabalável. a força divina está em mim. Não há o que temer. confio o futuro ao universo e agradeço pela liberdade e pela paz. e pela paz. toda a solução vem a mim facilmente. A luz ilumina o caminho. eu sou protegido, eu sou protegido, respaldado, abençoado pelo universo, pelo divino. Eu sou um com o todo. Jamais estive separado. não há solidão, rejeição ou falta de amor pois tenho todo o amor incondicional disponível dentro de mim. a coragem em meu coração a força e vitalidade infinitas há uma grande disposição para vencer. Há em mim uma grande sabedoria que eu posso acessar nesse instante. eu sou a vida em movimento. Eu sou uma divina, maravilhosa e inexorável expressão da vida. eu sou um com o universo. Eu sou um com o universo. eu sou um com o universo. Eu encerro todos os decretos com o passado. eu sou um com o universo. Eu sou pura consciência e pura luz. eu tomo consciência da minha jornada neste mundo. Eu sigo um passo de cada vez. Todo dia eu me perdoa e me liberto. todos os dias eu recomeço. Eu deixo a luz crescer em mim. Estou livre de toda angústia de todo medo. Eu supero todo sofrimento. Eu supero todos os desafios. meu corpo é forte e minha alma inabalável. A força divina está em mim. Não há o que temer. confio o futuro ao universo e agradeço pela liberdade e pela paz. ouço atentamente a minha voz interior. Me conecto com a minha essência e tenho a direção correta. toda solução vem a mim facilmente. A luz ilumina o caminho. Eu sou protegido respaldado abençoado pelo universo pelo divino. Eu sou um com o todo. Jamais estive separado. não há solidão rejeição ou falta de amor pois tenho todo o amor incondicional disponível dentro de mim a coragem em meu coração a força e vitalidade infinitas há uma grande disposição para vencer. Há em mim uma grande sabedoria que eu posso acessar nesse instante. eu sou a vida em movimento eu sou uma divina maravilhosa e inexorável expressão da vida eu sou 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 um com o universo eu sou eu sou todos os decretos com o passado eu sou eu sou pura consciência e pura luz eu tomo consciência da minha jornada neste mundo eu sigo um passo de cada vez todo dia eu me perdoa e me liberto todos os dias eu recomeço eu deixo a luz crescer em mim estou livre de toda angústia de todo medo eu supero todo sofrimento eu supero todos os desafios meu corpo é forte e minha alma inabalável a força divina está em mim não há o que temer confio o futuro ao universo e agradeço pela liberdade e pela paz ouço atentamente a minha voz interior me conecto com a minha essência e tenho a direção correta toda solução vem a mim facilmente a luz ilumina o caminho eu sou protegido respaldado abençoado pelo universo pelo divino eu sou um com o todo jamais estive separado não há solidão rejeição ou falta de amor pois tenho todo o amor incondicional disponível dentro de mim há coragem em meu coração a força e vitalidade infinitas há uma grande disposição para vencer há em mim uma grande sabedoria que eu posso acessar nesse instante eu sou a vida em movimento eu sou uma divina maravilhosa e inexorável expressão da vida eu sou eu sou eu sou eu sou um com o universo eu sou eu sou todos os decretos com o passado eu sou pura consciência e pura luz eu sou eu sou da minha jornada neste mundo eu sigo um passo de cada vez todo dia eu me perdoa e me liberto todos os dias eu recomeço eu deixo a luz crescer em mim estou livre de toda angústia de todo medo eu eu supero todo o sofrimento eu supero todos os desafios meu corpo meu corpo é forte e minha alma inabalável a força divina está em mim não há o que temer confio o futuro ao universo e agradeço pela liberdade e pela paz ouço atentamente a minha voz interior me conecto com a minha essência e tenho a direção correta toda solução vem a mim facilmente a luz ilumina o caminho eu sou protegido respaldado abençoado pelo universo pelo divino eu sou um com o todo jamais estive separado não há solidão rejeição ou falta de amor pois tenho todo o amor incondicional disponível dentro de mim há coragem em meu coração a força e vitalidade infinitas há uma grande disposição para vencer há em mim uma grande sabedoria que eu posso acessar nesse instante eu sou a vida em movimento eu sou uma divina maravilhosa e inexorável expressão da vida eu sou 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 todos os decretos com o passado eu sou eu sou eu sou pura consciência e pura luz Eu tomo consciência da minha jornada neste mundo. Eu sigo um passo de cada vez. Todo dia, eu me perdoo e me liberto. Todos os dias, eu recomeço. Eu deixo a luz crescer em mim. Estou livre de toda angústia, de todo medo. Eu supero todo o sofrimento. Eu supero todos os desafios. Meu corpo é forte e minha alma inabalável. A força divina está em mim. Não há o que temer. Confio o futuro ao universo. E agradeço pela liberdade e pela paz. Ouço atentamente a minha voz interior. Me conecto com a minha essência e tenho a direção correta. Toda solução vem a mim facilmente. A luz ilumina o caminho. Eu sou protegido. Respaldado. abençoado. Abençoado. Pelo universo. Pelo divino. Eu sou um com o todo. Jamais estive separado. Não há solidão, rejeição ou falta de amor. Pois tenho todo o amor incondicional disponível dentro de mim. A coragem em meu coração. A força e vitalidade infinitas. Há uma grande disposição para vencer. Há em mim uma grande sabedoria que eu posso acessar nesse instante. Eu sou a vida em movimento. Eu sou uma divina, maravilhosa e inexorável expressão da vida. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou um com o universo. Eu encerro todos os decretos com o passado. Eu sou pura consciência e pura luz. Eu tomo consciência da minha jornada neste mundo. Eu sigo um passo de cada vez. Todo dia eu me perdoo e me liberto. Todos os dias eu recomeço. Eu deixo a luz crescer em mim. Estou livre de toda angústia, de todo medo. Eu supero todo o sofrimento. Eu supero todos os desafios. Meu corpo é forte. E minha alma, inabalável. A força divina está em mim. Não há o que temer. Confio o futuro ao universo. E agradeço pela liberdade e pela paz. Ouço atentamente a minha voz interior. Me conecto com a minha essência e tenho a direção correta. Toda solução vem a mim facilmente. A luz ilumina o caminho. Eu sou protegido, respaldado, abençoado pelo universo, pelo divino. Eu sou um com tudo. Jamais estive separado. Não há solidão, rejeição ou falta de amor, pois tenho todo o amor incondicional disponível dentro de mim. Há coragem em meu coração. Há força e vitalidade infinitas. Há uma grande disposição para vencer. Há em mim uma grande sabedoria que eu posso acessar nesse instante. Eu sou a vida em movimento. Eu sou uma divina, maravilhosa e inexorável expressão da vida. Eu sou um com o universo. Eu sou um com o universo. Eu encerro todos os decretos com o passado Eu sou pura consciência e pura luz Eu tomo consciência da minha jornada neste mundo Eu sigo um passo de cada vez Todo dia eu me perdoo e me liberto Todos os dias eu recomeço Eu deixo a luz crescer em mim Estou livre de toda angústia De todo medo Eu supero todo o sofrimento Eu supero todos os desafios Meu corpo é forte E minha alma Inabalável A força divina está em mim Não há o que temer Confio o futuro ao universo E agradeço pela liberdade E pela paz Ouço atentamente a minha voz interior Me conecto com a minha essência E tenho a direção correta Toda solução vem a mim facilmente A luz ilumina o caminho Eu sou protegido Respaldado Abençoado Abençoado Pelo universo Pelo divino Eu sou um com o todo Jamais estive separado Não há solidão Rejeição ou falta de amor Pois tenho todo o amor Incondicional Disponível Dentro de mim Há coragem em meu coração Há coragem em meu coração Há força e vitalidade infinitas Há coragem em meu coração Há uma grande disposição Para vencer Há em mim Uma grande sabedoria Que eu posso acessar Nesse instante Eu sou a vida em movimento Eu sou uma divina Maravilhosa E inexorável expressão da vida Eu sou 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 um Com o universo Eu encerro Todos os decretos Com o passado Eu sou Pura consciência E pura luz Eu tomo consciência Da minha jornada Neste mundo Eu sigo um passo Eu começo de cada vez Todo dia Eu me perdoo E me liberto Todos os dias Eu recomeço Eu deixo a luz Crescer em mim Estou livre De toda angústia De todo medo Eu supero Eu supero Todo o sofrimento Eu supero Todos os desafios Meu corpo é forte E minha alma Inabalável A força divina Está em mim Não há o que temer Confio o futuro Ao universo E agradeço Pela liberdade E pela paz Ouço atentamente A minha voz interior Me conecto Com a minha essência E tenho a direção Correta Toda solução Vem a mim Facilmente A luz Ilumina o caminho Eu sou protegido Eu sou protegido Respaldado Abençoado Pelo universo Pelo divino Eu sou um com o todo Jamais estive separado Não há solidão Rejeição Ou falta de amor Pois tenho Todo o amor Incondicional Disponível Dentro de mim A coragem Em meu coração A força E vitalidade Infinitas Há uma grande Disposição Para vencer Há em mim Uma grande Sabedoria Que eu posso Acessar Nesse instante Eu sou a vida Em movimento Eu sou Uma divina Maravilhosa E inexorável Expressão da vida Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou um Com o universo Eu encerro Todos os decretos Com o passado Eu sou Eu sou Pura consciência E pura luz Eu tomo consciência Da minha jornada Neste mundo Eu sigo Eu sigo Um passo De cada vez Todo dia Eu me perdoo E me liberto Todos os dias Eu recomeço Eu deixo a luz Crescer em mim Estou livre De toda angústia De todo medo Eu supero Todo sofrimento Eu supero Todos os desafios Meu corpo é forte E minha alma Inabalável A força divina Está em mim Não há o que temer Confio o futuro Ao universo E agradeço Pela liberdade E pela paz Ouço atentamente A minha voz interior Me conecto Com a minha essência E tenho A direção Correta Toda solução Vem a mim Facilmente A luz Ilumina o caminho Eu sou Protegido Respaldado Abençoado Pelo universo Pelo divino Eu sou um com o todo Jamais estive Separado Não há solidão Rejeição Ou falta De amor Pois tenho Todo o amor Incondicional Disponível Disponível Dentro de mim Há coragem Em meu coração A força e vitalidade Infinitas Há uma grande disposição Para vencer Há em mim Uma grande sabedoria Que eu posso acessar Nesse instante Eu sou a vida em movimento Eu sou Uma divina Maravilhosa E inexorável Expressão da vida Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Com o universo Eu sou Todos os decretos Com o passado Eu sou Eu sigo Um passo De cada vez Todo dia Eu me perdoo E me liberto Todos os dias Eu recomeço Eu deixo a luz Crescer em mim Estou livre De toda angústia De todo medo Eu supero Eu supero Todo o sofrimento Eu supero Todos os desafios Meu corpo Meu corpo é forte E minha alma Inabalável A força divina Está em mim Não há o que temer Não há o que temer Confio o futuro Ao universo E agradeço Pela liberdade E pela paz Ouço atentamente A minha voz Interior Me conecto Com a minha essência E tenho a direção E tenho a direção Correta Toda solução Vem a mim Facilmente A luz Ilumina o caminho Eu sou Protegido Respaldado Abençoado Pelo universo Pelo divino Eu sou um com o todo Jamais estive separado Não há solidão Rejeição Ou falta de amor Pois tenho Todo o amor Incondicional Disponível Dentro de mim A coragem Em meu coração A força E vitalidade Infinitas Há uma grande Disposição Para vencer Há em mim Uma grande Sabedoria Que eu posso Acessar Nesse instante Eu sou a vida Em movimento Eu sou Uma divina Maravilhosa E inexorável Expressão da vida Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou um Com o universo Eu encerro Todos os decretos Com o passado Eu sou Eu sou Pura consciência E pura luz Eu tomo consciência Da minha jornada Neste mundo Eu sigo Eu sigo Um passo De cada vez Todo dia Eu me perdoo E me liberto Todos os dias Eu recomeço Eu deixo a luz Crescer em mim Estou livre De toda angústia De todo medo Eu supero Todo sofrimento Eu supero Todos os desafios Meu corpo é forte E minha alma Inabalável A força divina Está em mim Não há o que temer Confio o futuro Ao universo E agradeço Pela liberdade E pela paz Ouço atentamente A minha voz interior Me conecto Com a minha essência E tenho A direção Correta Toda solução Vem a mim Facilmente A luz Ilumina o caminho Eu sou Protegido Respaldado Abençoado Pelo universo Pelo divino Eu sou um com o todo Jamais estive Separado Não há solidão Rejeição Ou falta De amor Pois tenho Todo o amor Incondicional Disponível Dentro de mim A coragem Em meu coração A força e vitalidade Infinitas Há uma grande disposição Para vencer Há em mim Uma grande sabedoria Que eu posso acessar Nesse instante Eu sou a vida Eu sou a vida em movimento Eu sou uma divina Maravilhosa E inexorável expressão E inexorável expressão da vida Eu sou um com o universo Eu sou um com o universo Eu sou um com o universo Eu encerro todos os decretos Com o passado Eu sou pura consciência E pura luz Eu tomo consciência da minha jornada neste mundo. Eu sigo um passo de cada vez. Todo dia, eu me perdoo e me liberto. Todos os dias, eu recomeço. Eu deixo a luz crescer em mim. Estou livre de toda angústia, de todo medo. Eu supero todo o sofrimento. Eu supero todos os desafios. Meu corpo é forte e minha alma inabalável. A força divina está em mim. Não há o que temer. Confio o futuro ao universo e agradeço pela liberdade e pela paz. Ouço atentamente a minha voz interior. Me conecto com a minha essência e tenho a direção correta. Toda solução vem a mim facilmente. A luz ilumina o caminho. Eu sou protegido, respaldado, abençoado pelo universo, pelo divino. Eu sou um contudo. Jamais estive separado. Não há solidão, rejeição ou falta de amor, pois tenho todo o amor incondicional disponível dentro de mim. Há coragem em meu coração. Há força e vitalidade infinitas. Há uma grande disposição para vencer. Há em mim uma grande sabedoria que eu posso acessar nesse instante. Eu sou a vida em movimento. Eu sou a vida em movimento. Eu sou uma divina, maravilhosa e inexorável expressão da vida. Eu sou um com o universo. Eu sou uma divina, maravilhosa e alegria. Eu sou um com o universo. Eu sou um com o universo. Eu sou o universo. Eu sou um com o universo. Eu sou um com o universo. Eu tomo consciência da minha jornada neste mundo. Eu sigo um passo de cada vez. Todo dia eu me perdoo e me liberto. Todos os dias eu recomeço. Eu deixo a luz crescer em mim. Estou livre de toda angústia, de todo medo. Eu supero todo o sofrimento. Eu supero todos os desafios. Meu corpo é forte e minha alma inabalável. A força divina está em mim. Não há o que temer. Confio o futuro ao universo. E agradeço pela liberdade e pela paz. Ouço atentamente a minha voz interior. Me conecto com a minha essência e tenho a direção correta. Toda solução vem a mim facilmente. A luz ilumina o caminho. Eu sou protegido, respaldado. Eu sou abençoado pelo universo, pelo divino. Eu sou um com o todo. Jamais estive separado. Não há solidão, rejeição ou falta de amor, pois tenho todo o amor incondicional disponível dentro de mim. Há coragem em meu coração. Há força e vitalidade infinitas. Há uma grande disposição para vencer. Há em mim uma grande sabedoria que eu posso acessar nesse instante. Eu sou a vida em movimento. Eu sou uma divina, maravilhosa e inexorável expressão da vida. Eu sou uma divina, maravilhosa e inexorável expressão da vida. Eu sou um com o universo. 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 Todo dia eu me perdoo e me liberto. Todos os dias eu recomeço. Eu deixo a luz crescer em mim. Estou livre de toda angústia, de todo medo. Eu supero todo o sofrimento. Eu supero todos os desafios. Meu corpo é forte e minha alma inabalável. A força divina está em mim. Não há o que temer. Confio o futuro ao universo e agradeço pela liberdade e pela paz. Ouço atentamente a minha voz interior. Me conecto com a minha essência e tenho a direção correta. Toda solução vem a mim facilmente. A luz ilumina o caminho. Eu sou protegido, respaldado, abençoado pelo universo, pelo divino. Eu sou um com o todo. Jamais estive separado. Não há solidão, rejeição ou falta de amor. Pois tenho todo o amor incondicional disponível dentro de mim. Há coragem em meu coração. Há coragem em meu coração. Pessoal nas... ...изبدas. Há uma grande disposição para vencer. Há em mim uma grande sabedoria... que eu posso acessar nesse instante. Eu sou a vida em movimento. Eu sou uma divina, maravilhosa e inexorável expressão da vida. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou um com o universo. Eu encerro todos os decretos com o passado. Eu encerro todos os decretos com o universo. Eu sou pura consciência e pura luz. Eu tomo consciência da minha jornada neste mundo. Eu sigo um passo de cada vez. Todo dia, eu me perdoa e me liberta. Todos os dias, eu recomeço. Eu deixo a luz crescer em mim. Estou livre de toda angústia, de todo medo. Eu supero todo o sofrimento. Eu supero todos os desafios. Meu corpo é forte e minha alma inabalável. Quando Deus me perdoa e me perdoa e me perdoa e me perdoa. Eu sei. Eu sei. Não há o que temer. Confio o futuro ao universo e agradeço pela liberdade e pela paz. Ouço atentamente a minha voz interior, me conecto com a minha essência e tenho a direção correta. Toda solução vem a mim facilmente. A luz ilumina o caminho. Eu sou protegido, respaldado, abençoado pelo universo, pelo divino. Eu sou um com o todo. Jamais estive separado. Não há solidão, rejeição ou falta de amor, pois tenho todo o amor incondicional disponível dentro de mim. Há coragem em meu coração. Há força e vitalidade infinitas. Há uma grande disposição para vencer. Há em mim uma grande sabedoria que eu posso acessar nesse instante. Eu sou a vida em movimento. Eu sou uma divina, maravilhosa e inexorável expressão da vida. Eu sou uma divina, maravilhosa e inexorável expressão da vida. Eu sou um com o universo. Eu sou um com o universo. Eu sou todos os decretos com o todo. Eu sou todos os decretos com o passado. Eu sou pura consciência e pura luz. Eu tomo consciência da minha jornada neste mundo. Eu sigo um passo de cada vez. Todo dia, eu me perdoo e me liberto. Todos os dias, eu recomeço. Eu deixo a luz crescer em mim. Estou livre de toda angústia, de todo medo. Eu supero todo o sofrimento. Eu supero todos os desafios. Meu corpo é forte e minha alma inabalável. A força divina está em mim. Não há o que temer. Confio o futuro ao universo. Eu agradeço pela liberdade e pela paz. Ouço atentamente a minha voz interior. Me conecto com a minha essência e tenho a direção correta. Toda solução vem a mim facilmente. A luz ilumina o caminho. Eu sou protegido, respaldado, abençoado pelo universo, pelo divino. Eu sou um com tudo. Jamais estive separado. Não há solidão, rejeição ou falta de amor, pois tenho todo o amor incondicional disponível dentro de mim. Há coragem em meu coração. Há força e vitalidade infinitas. Há uma grande disposição para vencer. Há em mim uma grande sabedoria que eu posso acessar nesse instante. Eu sou a vida em movimento. Eu sou uma divina, maravilhosa e inexorável expressão da vida. Eu sou uma divina, maravilhosa e inexorável expressão da vida. Eu sou um com o universo. 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 Eu tomo consciência da minha jornada neste mundo. Eu sigo um passo de cada vez. Todo dia, eu me perdoo e me liberto. Todos os dias, eu recomeço. Eu deixo a luz crescer em mim. Estou livre de toda angústia, de todo medo. Eu supero todo o sofrimento. Eu supero todos os desafios. Meu corpo é forte e minha alma inabalável. A força divina está em mim. Não há o que temer. Confio o futuro ao universo. E agradeço pela liberdade e pela paz. Ouço atentamente a minha voz interior. Me conecto com a minha essência. E tenho a direção correta. Toda solução vem a mim facilmente. A luz ilumina o caminho. Eu sou protegido. Respaldado. Abençoado. Pelo universo. Pelo divino. Eu sou um com o todo. Jamais estive separado. Não há solidão. Rejeição ou falta de amor. Pois tenho todo o amor incondicional. Disponível dentro de mim. Há coragem em meu coração. Há força e vitalidade infinitas. Há uma grande disposição para vencer. Há em mim uma grande sabedoria. Que eu posso acessar nesse instante. Eu sou a vida em movimento. Eu sou uma divina, maravilhosa e inexorável expressão da vida. Eu sou um com o universo. Eu sou um com o universo. Eu sou um com o universo. Eu encerro todos os decretos com o passado. Eu sou pura consciência e pura luz. Eu tomo consciência da minha jornada neste mundo. Eu sigo um passo de cada vez. Todo dia eu me perdoo e me liberto. Todos os dias eu recomeço. Eu deixo a luz crescer em mim. Estou livre de toda angústia, de todo medo. Eu supero todo o sofrimento. Eu supero todos os desafios. Meu corpo é forte. E minha alma inabalável. A força divina está em mim. Não há o que temer. Confio o futuro ao universo. E agradeço pela liberdade e pela paz. Ouço atentamente a minha voz interior. Me conecto com a minha essência e tenho a direção correta. Toda solução vem a mim facilmente. A luz ilumina o caminho. Eu sou protegido, respaldado. Eu sou abençoado pelo universo, pelo divino. Eu sou um com o todo. Jamais estive separado. Não há solidão, rejeição ou falta de amor, pois tenho todo o amor incondicional disponível dentro de mim. Há coragem em meu coração. Há força e vitalidade infinitas. Há uma grande disposição para vencer. Há em mim uma grande sabedoria que eu posso acessar nesse instante. Eu sou a vida em movimento. Eu sou uma divina, maravilhosa e inexorável expressão da vida. Eu sou a vida. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Sou um com o universo. Eu encerro todos os decretos com o passado. Eu sou pura consciência e pura luz. Eu tomo consciência da minha jornada neste mundo. Eu sigo um passo de cada vez. Todo dia eu me perdoo e me liberto. Todos os dias eu recomeço. Eu deixo a luz crescer em mim. Estou livre de toda angústia, de todo medo. Eu supero todo o sofrimento. Eu supero todos os desafios. Meu corpo é forte e minha alma inabalável. A força divina está em mim. Não há o que temer. Confio o futuro ao universo e agradeço pela liberdade e pela paz. Ouço atentamente a minha voz interior. Me conecto com a minha essência e tenho a direção correta. Toda solução vem a mim facilmente. A luz ilumina o caminho. Eu sou protegido, respaldado, abençoado pelo universo, pelo divino. Eu sou um com o todo. Jamais estive separado. Não há solidão, rejeição ou falta de amor, pois tenho todo o amor incondicional disponível dentro de mim. Há coragem em meu coração. Há força e vitalidade infinitas. Há uma grande disposição para vencer. Há em mim uma grande sabedoria que eu posso acessar nesse instante. Eu sou a vida em movimento. Eu sou a vida em movimento. Eu sou uma divina, maravilhosa e inexorável expressão da vida. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou um com o universo. Eu encerro todos os decretos com o passado. Eu sou o Pura Consciência e Pura Luz. Eu tomo consciência da minha jornada neste mundo. Eu sigo um passo de cada vez. Todo dia eu me perdoo e me liberto. Todos os dias eu recomeço. Eu deixo a luz crescer em mim. Estou livre de toda angústia, de todo medo. Eu supero todo o sofrimento. Eu supero todos os desafios. Meu corpo é forte e minha alma inabalável. A força divina está em mim. Não há o que temer. Confio o futuro ao universo. E agradeço pela liberdade e pela paz. Ouço atentamente a minha voz interior. Me conecto com a minha essência e tenho a direção correta. Toda solução vem a mim facilmente. A luz ilumina o caminho. Eu sou protegido, respaldado, abençoado pelo universo, pelo divino. Eu sou um com o todo. Jamais estive separado. Não há solidão, rejeição ou falta de amor. Pois tenho todo o amor incondicional disponível dentro de mim. Há coragem em meu coração. Há força e vitalidade infinitas. Há uma grande disposição para vencer. Há em mim uma grande sabedoria que eu posso acessar nesse instante. Eu sou a vida em movimento. Eu sou uma divina, maravilhosa e inexorável expressão da vida. Eu sou um com o universo. 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 Eu sou pura consciência e pura luz. Eu tomo consciência da minha jornada neste mundo. Eu sigo um passo de cada vez. Todo dia eu me perdoo e me liberto. Todos os dias eu recomeço. Eu deixo a luz crescer em mim. Estou livre de toda angústia, de todo medo. Eu supero todo o sofrimento. Eu supero todos os desafios. Meu corpo é forte e minha alma inabalável. A força divina está em mim. Não há o que temer. Confio o futuro ao universo. E agradeço pela liberdade e pela paz. Ouço atentamente a minha voz interior. Me conecto com a minha essência e tenho a direção correta. Toda solução vem a mim facilmente. A luz ilumina o caminho. Eu sou protegido, respaldado, abençoado pelo universo. Eu sou um com o todo. Jamais estive separado. Não há solidão, rejeição ou falta de amor. Pois tenho todo o amor incondicional disponível dentro de mim. Há coragem em meu coração. Há coragem em meu coração. Há coragem. Há uma grande disposição para vencer. Há em mim uma grande sabedoria que eu posso acessar nesse instante. Eu sou a vida em movimento Eu sou uma divina, maravilhosa e inexorável expressão da vida Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou um com o universo Eu encerro todos os decretos com o passado Eu sou pura consciência e pura luz Eu tomo consciência da minha jornada neste mundo Eu sigo um passo de cada vez Todo dia Eu me perdoa e me liberto Todos os dias Eu recomeço Eu deixo a luz crescer em mim Estou livre De toda angústia De todo medo Eu me perdoa e me perdoa e me perdoa e me perdoa Eu supero todo o sofrimento Eu supero todos os desafios Meu corpo é forte E minha alma Inabalável A força divina está em mim Eu me perdoa e me perdoa e me perdoa e me perdoa E minha alma Confio o futuro ao Universo e agradeço pela liberdade e pela paz. Ouço atentamente a minha voz interior, me conecto com a minha essência e tenho a direção correta. Toda solução vem a mim facilmente. A luz ilumina o caminho. Eu sou protegido, respaldado, abençoado pelo Universo, pelo Divino. Eu sou um com o todo. Jamais estive separado. Não há solidão, rejeição ou falta de amor. Pois tenho todo o amor incondicional disponível dentro de mim. Há coragem em meu coração. Há força e vitalidade infinitas. Há uma grande disposição para vencer. Há em mim uma grande sabedoria que eu posso acessar nesse instante. Eu sou a vida em movimento. Eu sou uma divina, maravilhosa e inexorável expressão da vida. Eu sou a vida em movimento. 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 Legenda Adriana Zanotto